Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos, pra mais um vídeo você está no Acorda Vascão nessa véspera de Natal, dia 24 de dezembro, mais um ano, está muito próximo de se encerrar e é claro, hoje é um dia muito importante, é dia de comemoração, é dia de família, é dia de fato também de nascimento do nosso senhor e pra quem me acompanha desde o início do vídeo sabe muito bem que eu faço questão nessas datas importantes e sempre trazer essa mensagem então antes de qualquer assunto, se tratando de Vasco, pense bem, esteja junto realmente daqueles que você esteve próximo, amor, durante esse ano de 2022 pra que a gente possa entrar em 2023 com tudo, hoje é um dia importante gente, hoje é Natal, chegou e é claro, se tratando de Natal, todo Natal tem presente e quem está sendo presenteado nesse momento, com toda certeza, é o torcedor vascaíno depois de tantos anos de sofrimento, de tristeza, de angústia, de decepção parece que o Papai Noel, o bom velhinho, vai nos presentear, perdão, com 2023 cheio de surpresas pois ontem, dia 23 de dezembro, sexta-feira, o Vasco confirmou mais uma contratação Lucas Oreano, camisa 10 do Valle Sarfo e acredito que, se não a maior hoje, uma das grandes promessas do futebol argentino que teve Benfica, Flamengo e Palmeiras tentando a sua contratação nesses últimos meses além disso, fechou também com o lateral esquerdo Lucas Pitão, mais o reforço do Vasco para a próxima temporada hoje, o Gigante da Colina já ultrapassa 50 milhões de reais de gasto em contratações a grande realidade, torcedor, é que tudo aquilo que foi falado lá no início do ano com o Josh Wander, CEO da 777, onde ele deixou bem claro que o Vasco iria entrar forte em 2023 nunca foi falácia, nunca foi mentira, muito pelo contrário, tudo era verdade o meu, o seu, o nosso Vasco da Gama, tá voltando mas é claro, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante o canal do torcedor vascaíno, se você ainda não é inscrito no nosso canal eu te peço esse presente no dia 24 de dezembro se você quer presentear, me presentear aliás, se você quer presentear o Lucas por favor, na boa né, aqui embaixo se inscreva no canal se você está chegando aqui pela primeira vez, me dê esse voto de confiança confie no trabalho que a gente desenvolve aqui diariamente, três vezes por dia mas pô, vou até chegar aqui à frente você aí que está aqui, perdão, todos os dias nos assistindo diariamente, três vezes por dia ainda não é inscrito você só pode estar de brincadeira e agora você não vai passar hoje é Natal, aliás, véspera de Natal, dia 24 então você vai me presentear com a sua inscrição conto com você, conto com o seu apoio Vascaína, ajuda Vascaína e Vascaína presenteia Vascaína no Natal além disso, larga o dedo também no like, no joinha, no gostei como você prefere chamar para ajudar na divulgação deste vídeo é claro, principalmente, ative seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos, perdão, cheguem até você e você fique muito bem informado sobre tudo o que acontece no Vasco e deixe aí também nos comentários se você está empolgado com esse ano de 2023 tranquilo, rapaziada? mas, vambora, né? sem muita enrolação, falar logo de Vasco demorei aqui um pouquinho nessa introdução mas foi por motivos importantes e é claro, eu quero começar aqui logo falando sobre o que aconteceu ontem pois foi confirmado, gente Luca Oreiano é mais um reforço do Vasco para 2023 o Vasco, durante a semana, se sentou primeiramente com o dirigente do Vélez Sárfio e nesta reunião que aconteceu entre diretoria Cruz Maltina e diretoria Argentina o Vasco conseguiu a primeira parte mais importante para concretizar a negociação no caso, comprar por 20 milhões de reais 60% do passe do Luca Oreiano e caso metas venham a ser batidas o Vasco teria acesso a mais 20% isso em contrato pagando mais de 12 milhões de reais ou seja, uma contratação que no geral caso realmente, volta a repetir o Luca Oreiano bate metas possa chegar a 32 milhões de reais então a venda foi por esse valor 32 milhões e isso animou o torcedor vascaíno porém ainda precisava de um detalhe e esse detalhe foi sacramentado ontem após uma reunião que aconteceu quinta-feira entre representantes do Luca Oreiano o próprio atleta e o CEO Luiz Melo o Vasco conseguiu se sentar à mesa, no caso, com o atleta e mostrar o projeto um projeto que encantou um projeto que realmente convenceu o atleta o jogador estava na dúvida se ia para o futebol europeu visto que ele tinha em mãos uma proposta da Europa ou seguiu seu caminho ao Brasil antes de partir para o velho continente Luiz Melo conseguiu convencê-lo e com isso a proposta realmente foi confirmada aliás, a proposta foi aceita pelo velho Sarford e a proposta também foi aceita pelo atleta a imprensa argentina já cravou ontem o Luca Oreiano é o novo reforço do Vasco da Gama a família também confirmou ao jornalista argentino que realmente o jogador acertou com o gigante da colina e ele viaja para o Rio de Janeiro na próxima quarta-feira para realizar exames médicos e assinar com o Vasco tudo certo, o quarto reforço confirmado porém não para por aí também a gente já trouxe a informação no Boa Noite Gigante mas volto a repetir a vocês Lucas Piton do Corinthians também é o novo reforço do Vasco da Gama Vasco pagará R$16.400.000 pela contratação do jogador então, fazendo uma conta rápida aqui com vocês o primeiro reforço anunciado que o Vasco pagou foi o Pedro Raul R$10.600.000 o segundo reforço anunciado que o Vasco também colocou dinheiro foi o Léo Pelé R$16.000.000 o terceiro reforço Lucas Piton R$16.400.000 e agora mais um o Luca Oreano que o Vasco ainda não anunciou também ao lado do Luca Piton mas com toda a certeza serão reforços do Vasco e no caso se tratando do Luca R$32.000.000 fazendo uma conta rápida aqui para vocês valores que superam a casa dos R$72.000.000 é muita grana gente é muito dinheiro o Vasco em 5 contratações já investiu R$72.000.000 você imaginou que isso poderia acontecer? na boa jamais então a gente vê um time que sai da Série B do Campeonato Brasileiro já chega na Série A no seu primeiro ano fazendo investimento de R$72.000.000 por apenas 5 jogadores e vem mais por aí realmente rapaziada vem mais porque ontem tivemos novidades e eu quero trazer a vocês sobre principalmente dois jogadores que o Vasco ainda não formalizou uma proposta mas a expectativa é que ela aconteça até formalizou pelo Capasso Manuel Capasso zagueiro do Atlético do Coman a proposta já foi confirmada pelo presidente do clube argentino já foi confirmada pelo vice-presidente do clube argentino e também pelo próprio empresário do jogador hoje conversas estão em andamento para a negociação do atleta hoje entre Vasco e Manuel Capasso está tudo certo o jogador foi oferecido ao ao Vasco da Gama né perdão por meio de representante porém a informação que nós temos é que mesmo estando tudo certo já entre Vasco e Manuel Capasso ainda não está certo entre Vasco e Atlético do Coman o Vasco fez a primeira proposta que não foi aceita pelo clube argentino porém a expectativa é que nos próximos dias novas negociações venham a acontecer e agora elas se intensifiquem para andar de uma maneira positiva com relação a chegada do Manuel Capasso ao gigante da colina o Vasco quer muito o zagueiro e o Manuel Capasso e o seu empresário também querem muito o Vasco da Gama o Vasco da Gama vai sentar com o Atlético do Coman nesses próximos dias para definir a chegada desse grande jogador e se você acha que parou por aí não parou pois o Vasco também ontem teve confirmada a situação de uma negociação com o Zanocelo Zanocelo não sei como realmente se pronuncia o nome desse volante que hoje veste a camisa do Santos um dos grandes destaques inclusive do Santos nesta última temporada é claro né quando tem um nome desses envolvido a gente vai logo nas redes sociais para saber o que a torcida santista fala sobre o atleta e pelo que eu ouvi ou aliás pelo que eu li realmente a torcida do Santos se preocupou com essa situação e até mesmo muitas pessoas estavam comentando poxa só vender o Zanocelo venda por um preço alto vocês agem como um leão quando se trata do João Paulo goleiro e Felipe Jonathan lateral esquerdo e aí eles falaram né espero que também vocês ajam como um leão na possível venda do Vinícius Zanocelo jogador que para vocês terem noção teve 50 partidas nessa última temporada ele é volante defensivo mas também tem características muito boas ofensivas chega com bastante qualidade no ataque e tem apenas 21 anos é um jogador de seleção brasileira sub-20 a informação que nós temos neste momento é claro vamos apurar mesmo sendo dia 24 a gente vai fazer o máximo para tentar buscar novidade é que hoje o Vasco tenta a contratação do volante a equipe Cruz Maltina conversou já com os representantes do jogador mas sabe realmente que é uma negociação muito difícil o Vasco sabendo do projeto que tem em mãos acredita que existe uma chance de conseguir fechar o acordo por ser um atleta perdão usar no selo novo o Vasco é um clube que vai dar muitas oportunidades para esses atletas mais jovens vai ser um clube que realmente tem como grande objetivo ser alvo de jogadores mais jovens com perspectiva de crescimento na carreira perspectiva de uma venda futura para um clube do futebol europeu esse é o grande objetivo no fundo no fundo do Vasco da Gama conseguir ter esse poder de persuasão de contratação de jovens jogadores do futebol sul-americano então o Vasco vai tentar apresentar o projeto e convencer o Zanocelo a vestir a camisa do gigante da colina mas não apenas por isso também pela venda do André Santos o André está de saída uma venda para o Chelsea inclusive já já vamos trazer algumas novidades o Vasco vai ganhar uma grana com isso o Vasco acredita que o Zanocelo tem características que podem fazer com que ele ocupe a vaga deixada pelo André Santos lembrando que em novembro o Santos pagou 2 milhões de euros para contratá-lo em definitivo junto a Ferroviária mas um ponto importante de tudo isso é que o Zanocelo hoje é agenciado pelo Giuliano Bertolucci é o agente do Zanocelo e no caso esse empresário esse representante se deixou completamente à disposição para ajudar naquilo que puder no caso reconstrução do Vasco da Gama e o Giuliano Bertolucci mesmo é empresário do André então gente realmente é um casamento que pode vir a dar muito certo o Vasco quer o Zanocelo como substituto para o André o André é empresariado pelo Giuliano Bertolucci e o Zanocelo também então tudo indica que realmente mesmo diante das dificuldades perdão encontradas sabemos também do mercado do futebol sabemos a influência que o empresário tem nas negociações e tudo pode acontecer tendo essa peça central do Giuliano Bertolucci ajudando nas negociações e agora gente falar sobre o André Santos pois realmente o atleta será vendido tivemos algumas informações ontem junto ao Vene Casagrande que realmente o Vasco aceitou a proposta nessa sexta-feira estava no caso acertou tudo ontem né e agora a expectativa é que ainda nesse sábado mesmo véspera de Natal Chelsea e Vasco da Gama comecem a circular os contratos para que a operação venha a ser concluída e o garoto seja transferido para o clube inglês a coluna do Vene Vene Casagrande no jornal O Dia apurou detalhes finais Chelsea vai pagar 12 milhões e meio de euros algo em torno dos 68 milhões e meio de reais por 100% dos direitos econômicos porém Vasco tem apenas 70 então com isso receberá apenas 8.7 milhões de euros 48 milhões de reais pela venda o pagamento do Chelsea será em duas vezes a primeira parcela à vista após a assinatura e a segunda em janeiro de 2024 Casagrande não consiga inclusive visto nessa janela de transferências Casagrande não consiga visto para ir até a Inglaterra ele pode ser emprestado ao gigante da colina ou aliás ele será emprestado do Vasco da Gama ficará até o meio da temporada e apenas na janela do meio do ano estará se transferindo para o velho continente o contrato do Andrei perdão com o Chelsea será por 5 anos ou seja até dezembro de 2027 um grande jogador por ser cria principalmente a gente deseja todas as sortes ao atleta que ele brilhe aqui como brilhou no Vasco também nos gramados do futebol em inglês a gente fica por aqui este foi o Acorda Vascão primeiro vídeo ainda desta sexta-feira deste sábado perdão véspera de Natal e é claro volto a repetir gente aproveite com a sua família aproveite com seus amigos aproveite com seus filhos com seus pais com aquelas pessoas que vocês estiveram juntos durante todo este 2022 mas principalmente não se esqueçam não se esqueçam que hoje tem um motivo muito mais importante do que apenas a comemoração por trás de tudo que está acontecendo que volto a repetir também o nascimento do nosso Senhor tranquilo rapaziada muito obrigado por ter assistido até o final espero que a gente ainda se veja durante este dia 24 então conto aí com a sua presença nos próximos vídeos que estarão acontecendo no canal gigante grande abraço a todos fiquem com Deus se inscrevam e saudações vascaínas o que é o meu pastor o que é o único amor a letra é meu pastor a letra é meu pastor